E gente, eu já quero começar o nosso Ver Mais de hoje contando pra você quais são os principais eventos que vão acontecer na nossa região. É o Agenda Ver Mais. É isso aí, gente. Olha só, nesse sábado tem mega show marcando o retorno da dupla Théo e Edu aos palcos catarinenses. Os músicos estão voltando com força total e vão se apresentar neste sábado, dia 13 de julho, na Best da Blast em Lumenau. O evento que começa às 11 horas da noite ainda vai contar com a gravação do clipe Segundas Intenções. A nova música de trabalho da dupla será uma super estrutura com mais de três horas de uma noite que promete ficar pra história. Vamos sentir um gostinho. Coisa boa, né, gente? Aliás, também nesse sábado vai ter Fernando e Sorocaba no Parque Vila Germânica, sertanejo. Pra quem gosta, não vai faltar programação. E também, uma feijoada beneficente vai acontecer nesse domingo, em prol do menino Lorenzo. O Blumenauense foi diagnosticado com amiotrofia muscular espinhal e precisa da nossa ajuda. O evento vai acontecer na Rivage a partir das 11 horas da manhã. O ingresso custa R$ 50,00 e dá direito a um shopping. Haverá música ao vivo e o estacionamento é gratuito. Toda a renda arrecadada será revertida pro tratamento do Lorenzo. E você pode comprar a sua entrada na Torre Sul Imobiliária. Então, participe. Fazer o bem é sempre bom, né, gente? E olha só, temos uma participação ao vivo também na nossa agenda. Deixa eu chegar mais próximo aqui da nossa tela. Até porque a Ariana Fonseca, que é a repórter, está lá no Parque Vila Germânica e vai nos contar tudo o que vai ter de bom nesse final de semana. Porque começa hoje a Festa Itália e segue até o dia 21 de julho. Então, a gente quer saber. Boa tarde, Ariana. Boa tarde, Fran. Pois é, a Festa Itália começa hoje, às 7h30 da noite e segue até o dia 21 de julho, como você mesmo falou. E olha só o que o público vai poder encontrar por aqui. Muita gastronomia típica italiana. O cheirinho está uma delícia. O pessoal está me contando aqui que tem muita massa, né, muita pasta. E também o primo canto assado na brasa, que é uma comida típica italiana, né? Então, o cheirinho aí que está uma tentação. Eu estou morrendo de fome, a gente ainda não almoçou, né, Fran? Mas, assim, vamos comentar um pouquinho da programação da Festa Itália, né? Ao meu lado eu estou com o Fred, que é o organizador do evento. Fred, boa tarde. Fala um pouquinho da programação, então, da Festa Itália. Boa tarde a todos. Realmente, a nossa programação esse ano é maravilhosa. Hoje à noite é abertura, às 19 horas. Nós teremos hoje, além do Lázaro Show, nós teremos também hoje o Deco Dal Ponte com o seu equipamento. E amanhã abre às 11 horas. Temos um almoço livre amanhã, até a entrada é livre, até às 15 horas. Depois fechamos, abrimos às 19 horas e aí é novamente a entrada paga. E esses dias, quando é sempre a entrada paga, o ingresso custa 15 reais. O pessoal aqui vai encontrar muita comida boa, né? O cheirinho aqui está uma tentação. A comida é maravilhosa. Os dois restaurantes estão muito preparados. Também os outros parceiros, que vão servir macarrão, vão servir nhoque, sopas, piadinas, x-polenta. Os pratos são os mais diversos. Hambúrgueres. Os pratos são maravilhosos. Todos eles são maravilhosos. E esse pessoal aí que está cantando, eles já participam da Festa Itália já um tempão, né? Esse é o nosso grupo de canto, o grupo Fratelli del Círculo, que já nasceu lá no início dos anos 90. Desde lá nós cantamos. E todas as edições da Festa Itália, eles recebem a todos na entrada principal, com muita música, muita alegria e muita descontração. Perfeito. Vamos escutar então um pouquinho do pessoal cantando aí, Fran. Aqui ao meu lado também tocou a Giulia, que é uma das redinelas aqui do evento, né? E vamos fazer então um convite para o pessoal que está nos assistindo no Vermais. Claro. Hoje começa então a Festa Itália, vai até domingo que vem, dia 21. E espero que todos venham prestigiar essa cultura maravilhosa e a gastronomia deliciosa. Perfeito. O convite está feito, hein? E a gente vai ficando por aqui, a gente vai almoçar agora, né? Porque ninguém é... Tem o pessoal que está com fome, o pessoal está aqui participando ao vivo. Para o Vermais aí. Fran, com você aí no estúdio. Olha só, gente. Festa Itália, coisa boa. Que lindo, né? É lindo de ver isso. É muito importante. A gente fala muito da cultura alemã, mas a cultura italiana também a gente precisa preservar. Vale a pena conferir. Como a Ariana falou, começa hoje e segue até o dia 21 de julho. Então, vale a pena participar, vale a pena ir lá prestigiar a cultura italiana, prestigiar os pratos maravilhosos. Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Quem não gosta, né? Obrigado.